Deus manda lhe dizer que a fúria do diabo está muito grande e grande é o livramento de Deus sobre a tua vida. Tem uma pessoa da tua família que o diabo estava pensando em colocar a raiz do câncer no estômago dessa pessoa. Hoje Deus visita essa pessoa, sexo feminino, e dá um grande livramento. Deus fala pra mim que por mais do cargo pastoral que é sobre a tua vida, mas tu percebe uma afronta muito grande do adversário. Deus manda lhe dizer que hoje Ele te dá um grande livramento na tua saúde. Deus, na caixa do teu peito, tem uma veia, ou melhor, tem uma veia, no meio da nuca e ela para na caixa do teu peito. Ia começar a ter dores, dores, do nada, e o cansaço físico do nada. Tô até a direita e a começar a fisgar a musculatura, e de hoje a 16 dias é pra passar de um infarto fulminante. Deus hoje está te dando um grande livramento sobre a tua vida. O diabo já pensou em colocar uma depressão muito grande, mas Deus foi lá e livrou. O diabo já pensou em te matar na acidente, Deus foi lá e livrou. Deus manda te dizer, só desça na oração e se humilhe sempre na presença do Senhor. E grandes coisas que Deus tem pra fazer na tua vida. Hoje Deus te trouxe aqui pra nos ativizar e vai aumentar a tua fé e o ponto da tua vida em uma área que você não comentou com ninguém. Mas só tu sabe a luta que tu tá passando. E se for mentira, tu pode me desmascarar na frente do mundo. Que você tem falado, Deus, o cara não tem sido pensado. Tu chegou a ter suar forte, a batalha, a batalha, de tanta fruta que o diabo tem feito sobre a tua vida. E tu tem falado, Deus, é o Senhor que tem dado, eu sei, mas é forte demais. Deus manda te dizer, é por causa dos chamados. É porque ele tem algo diferenciado na tua vida. Hoje Deus desentope essa fé. Hoje Deus coloca uma capa de feio sobre os teus ombros. Hoje Deus toca na tua produção. Hoje Deus toca na tua estrutura. E Deus manda te dizer, só desça. Só desça na presença dele. Porque grandes coisas ele tem a fazer na tua vida. O diabo pensou em fechar a porta, Deus foi lá e abriu. Deus manda te dizer, aguarda. Porque ele tem algo que a fazer ainda na tua vida. Foi o nome dele ser glorificado. Grande é a obra de Deus. E Deus manda te dizer, tem uma família que Deus vai te usar poderosamente. E tu vai trazer essa família para a igreja. Jesus está na casa. Jesus está na casa.